Música 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 Alô, Chão do Berg! Alô, José do Centro! Tell me, tell me, what's your name? Seguindo a rosa do meu coração Império musical, sequência respeitada Sequência respeitada Império musical, império musical Império musical, que é sequência respeitada Aí, Chão da Ronda, cantando um disco Vem! Seguindo a rosa do seu meu pai Seguindo a rosa do meu coração Seguindo a rosa do meu coração Império musical, império musical Seguindo a rosa do meu coração Tell me, tell me, what's your name? Mas não é isso que eu não vou falar Império musical, império musical Galera, eu vou de Santa Helena Galera, eu vou de Piqueno Galera, eu vou de Piqueno E aí, galera, um pão de facas! Segura o DJ! E o quê? DJ J.R. Exemplo de humildade e profissionalismo E aí, do Mosse! E aí, do Mosse! E aí, do Mosse! Alô, cinto de neta! E aí, do Mosse! E aí, do Mosse! Segura, papai! Vambora, meu pé! Segura, meu bem! Fiz! Oh, baby! Tell me, tell me, oh, Johnny! Seguindo arrasando, vou passar o quê? Mais uma, esse aqui! Viva, viva, viva! E aí, do Mosse! E aí, do Mosse! Conce, honey! What we gonna do about it? Uba, tumbe! So conhecimo! Segura, papai! Are we gonna take you to the top? Are we gonna try and make it drop? Oh, big deal! Keep it right! Seguindo arrasando, Vitor, sigiba! O que é isso? E aí, do Mosse! Sequência Respeitada Sequência Respeitada Império Musical Império Musical Império Musical E essa é a respeitada Oh, baby Tell me, tell me Oh, Johnny Seguindo arrochando o passo Arrochando o passo Império Musical Tell me, tell me Não adianta imitar Império Não toca Ela esmaga a qualidade E aí, vai encarar Olá, Timbota, Frita FM, DJ Dan Brown E agora é três facadas, meu filho Bora Frita FM, a nota 10 Segura A boliçoca está do teu lado Vambora Segura Olha essa turma de vacurinho Que está na área Está marcando presença E está cogindo O show está frito Frito vai vir A nota 10 Presta atenção Que eu sou um cara E todo dia está dando resposta Ainda mais para Finado Finado foi outro, né E tu sabe muito bem Que hoje Tem vigia Aí do teu lado A boliçoca está casada Do teu lado Canal Júnior HB-SZ É referência no reggae maranense O maluco O maluco, o maluco, o maluco, o maluco 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 Presta atenção Porque é radioalatória E está sucumbindo C단 emuros O maluco, o maluco, o maluco O maluco, o maluco, o maluco, o maluco Abraixa a turma, dão de cima Vamos regular na área Vamos harder Vamos da liga Alguma dica chúng ta vai sofrido Vamos trigger Bom, piscina Vamos dançar Vamos dançar E você cura assim pra meu pai Faz o reggae E maluco, 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 maluco E você se pega E maluco, 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 maluco E você se pega Vitura Muriciaca Ei, ele que gosta É jeito, é jeito, é jeito Humano na hora certa Se pega lá Se pega lá E você cura ladrão E você cura ladrão E você cura ladrão Vem, vem, vem Vem, vem. Alô, filha, dá no pé do pai Every one of my life One of the pain It just means Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é isso?